Música Aí a casa ali, comida era feita lá, era feita lá a comida, a refeição, tudo, entendeu? Residência, viu? Você pode frisar que foi encontrada dentro da residência. Só rapazinha aí, né, corre-avó também. É nada, né? Só que eu quero ir voltar pra minha cidade, que é longe, minha comida, minha mãe é de palmeiragem, não tem condição de ir na Teresina. Não, não. Na Teresina não vai comprar nada, só. Você sabe o nome do outro? O Francisco, só você que é o Francisco. É da mesma cela que tu dava? É, eu e eles, precisando de ser surpreso. A hora lá que tu saiu, que era? Sete horas. Sete e meia, sete horas.